Música Bom, é o seguinte, agora está na hora de começar a bacharia. Deixa aí, tem os caras que tinham uma Brasília Amarela, eles cantavam, eles cantavam mais ou menos, mais ou menos assim. Música 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 Pois você me abdura Me deixou em calção O que? Não me sinto escorriu Quê? O que? 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 El ... Nós somos legally curadores Que eu me abdura Ela não quer se casar E eu te me abraço Se amar比 a burnams A lucha ela não tem nós E eu��릴게요 O que faço? Essa mulher não conquistar O que? O que? E o que? O guerreiro terrível Na rua de certa Marqueva ai tu E o que? O que? Você me deixa cantar Oh yes Oh no No Music Isso é incorreta E a gente para lá Ela não quis viajar E a gente para lá Comprei um recorte com a caça Que eu no céu não tenho saída E a gente para lá Beija puxada, desgraçada Não quero compartilhar Porque ela é Lidia Muito mais do que Lidia Comprei Agora O que é? O que é o Lidia? Oh no Oh no Oh no Meu chuchuchinho Não quer sim O que é aquele Nossa soon Is that correta E eu te amo a mim E eu te amo Peraí, tem mais um pouquinho de um Tchê Ai, como é isso? Ai, como é isso? Ai, como é isso? Ai, como é isso? Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no chão Pra outra gente manchar Comi os bicho estranhos Com um tal de jes Até que tava com o chão Mas eu prefiro a empim Pula! Pante a gente 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 Esse mal choque sem... Que eu te engano, que eu te engano, que eu te engano Trai uma amigasca, que eu te engano Que eu te engano, que eu te engano Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora Que eu te engano, que eu te engano Que eu te engano, que eu te engano Que eu te engano, que eu te engano Quanto a gente... Quanto a gente... A minha felicidade é o meu deus Vem forte! Vem forte! Quanto a gente... 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 E aí